Oi, oi gente, esse é o máximo de animação que eu consigo dar pra vocês hoje, cara, olha o meu estado, assim Ai meu Deus, mas ela tá falando isso, tá toda maquiada, de fato, mas assim, não dá zoom na minha cara Se você der zoom, você vai ver um monte de coisinha errada que eu fiz essa maquiagem, tá? Um adendo aqui, ó, rapidinho, esse cabelo aqui, gente, também, assim, olha, faz parte do processo, entendeu? Vamos numa onda, todo mundo se ama ao natural, entendeu? Assim, acordou, botou a piranha ali Tô nem falando de você, hein, tô falando da piranha de cabelo, querida Passei um batom porque eu também não sou burra Vou fazer esse merchan espontâneo que esse mês é a minha linha de batom e esmalte Soltei a informação, agora você segura ela com a sua mãozinha aí E, gente, vocês não vão acreditar, assim, o vídeo não tem nada a ver com isso, mas eu resolvi fazer uma reforma no meu apartamento Só que daí eu, sem a parte de chamar os pedreiros e os caras da obra Aí eu sou a mulher da obra, entendeu? Eu tô pregando prateleiro, eu tô pintando parede, eu tô lixando parede, eu tô tampando buraco, eu tô passando massa corrida, tem tinta em mim Aqui não tem nada que vocês estão vendo que eu não mudei nada, mas lá na sala, puta, tá um festival, tá uma zona, uma puta zona do caramba, inclusive Vamos dar um desconto pra tia aqui, que a tia tá um pouquinho parecendo que tá mal-humorada, que tá odiando todo mundo Talvez ela esteja um pouquinho, mas é só sono mesmo Seguinte, o meu ouvido virou um baú Não entendeu? Pois é, não é pra se entender mesmo, sabe por quê? Vou explicar pra você O que aconteceu foi o seguinte, semana passada, na quarta passada, eu acordei mal, falei, ai, não estou bem Obviamente, né? Se eu acordei mal é porque eu falei que não tava bem Aí eu acordei cagada, assim, falei, ai, peraí, o que que tá acontecendo? Acho que eu tô grávida Mentira, só pra dar um suspense no vídeo, pra você falar, meu Deus, você não tá precisando de atenção, agora você tá, entendeu? Porque ela falou, meu Deus, você falou que tá grávida, não tá A tia acordou aqui um pouco, ai, eu peraí, peraí, peraí Fico com essa putaria de chamar a tia aqui de tia, aí eu fico me sentindo um pouco velha, entendeu? Teu 23, com carinha de 27, com corpinho de 38 e a mentalidade 60, assim não dá, chega Vamos falar a jovem aqui, tá? A jovem aqui acordou, passando mal Aria puta! Tá um pouco atordoada, não tô bem, tô fora de sintonia Aí cancelei tudo que eu tinha pra fazer no dia, e no dia eu tinha bastante coisa pra fazer, só que eu falei, ai, acho que eu tô ficando com dor de garganta Ai, meu Deus, meu ouvido, acho que é meu nariz, ai, meu seio esquerdo, enfim, eu não sabia mesmo, assim, o que eu tinha, tava tudo meio errado E eu tava fora de órbita, completamente confusa, tipo, o que eu tô agora também, assim, mas é que agora tem motivo, entendeu? Que é a obra lá na sala que tá acontecendo Aí, eu tenho rinite, rinite alérgica, sinceramente, assim, de alérgica eu nem sei porque que é o nome, eu só falo que é alérgica porque o médico é o que me disse, entendeu? Porque alérgica ao quê? Não sei E ai, vai num médico alergista, alergia oleologista, querido Pra identificar uma alergia demora um tempão E eu sei que se eu identificar uma alergia, eu não vou parar de usar o que tá me fazendo ter alergia Porque se eu ainda tô com alergia de alguma coisa, que por mais que eu não saiba o que é, eu ainda tô usando, é porque essa coisa é boa e me deixa feliz Então, assim, ah, você tem alergia ao teu perfume, tá louco, pelo amor de Deus, acho que eu choro, entendeu? Aí eu vou ficar muito chateada, eu não vou parar de usar, então eu vou continuar com uma alergia que vai ser pior Porque vai ser uma alergia consciente, entendeu? Porque eu sei o que eu deveria parar de fazer, mas eu não vou parar de fazer É tipo quando você faz uma coisa errada nas costas da sua mãe, você fala Hum, não deveria estar aqui, é só hora da noite, fugido de casa E colocando um mínimo no meu lugar, coberto por medredom, pra ela achar que eu tô em casa Mas você continua, né, nessa vida aí de putaria, sua safada, eu sei disso Daí, liguei pro meu otorrino, consegui um horário, fui nele, cheguei lá, falei Escuta, tá meio que dando uma dor no ouvido, uma coceira na garganta, pinçando no nariz e tô engolindo um pouco grosso Ele falou, isso aí é seme, que eu vou mentir Então eu queria adicionar nesse vídeo os snapchats que eu fiz durante a consulta Aí você pensa assim, nossa, mas tava mal, mas tava lá fazendo snapchat Sim, cara, a nossa vida se resume a isso, entendeu? A gente pode tá lá, com a perna pendurada, mas a gente tá filmando, entendeu? O importante é mostrar pro amigo, é postar na sua rede social Você também não é assim, você pode estar lá morrendo, mas você, ai, olha, tô aqui falecendo, gente Mas enfim, queria mandar um beijo pra Suzane Doeu mal pra caramba, vim no otorrino, aí ele me fala que eu tô mal pra caramba porque tem um cabelo dentro do meu ouvido Olha como que ele chega pra tirar o negócio do meu ouvido Que desespero, e você ouve um barulhinho ainda com o negócio saindo O que que era? É, um negocinho também Porra, mas meu ouvido virou um baú, o que que tá acontecendo? Tem um cabelo muito grande Olha, eu sou muito guerreira, ainda tô fazendo snapchat pra vocês verem Saiu? Saiu? Deixa eu ver Galera, olha o que tava dentro do meu ouvido Tá dando foco Puta que pariu, cara, isso dói, que merda é essa? Agora a gente vai pro choque, é um pelo de cachorro branco, a Vilma é preta, ou seja Ih, vai ter briga em casa Agora não tem mais nada Ai, gente, não tô doente, era apenas um problema de pelos no ouvido No ouvido Ou seja, sim, gente, meu ouvido virou um baú E assim, eu falo isso, as pessoas dão risada Ahahaha, não é, gente, pelo amor de Deus Entrou um cabelo, um pelo de cachorro O cachorro era branco, Vilma Desculpa A gente tem que falar sobre isso uma hora, tá bom? Agora não Não olha assim pra mãe que eu me sinto culpada Em que momento eu me deitei com um cachorro branco? Viu, mas eu não quero falar sobre isso Ai, mãe, vai pedir desculpa publicamente pra você Tinha um pelo de um cachorro que era branco, filha Ei, peraí, você tem pelo branco no peito Cara, então eu não te traí É que eu esfreguei o seu peito no meu ouvido Provavelmente foi isso Então você não precisa me perdoar de uma coisa que eu não fiz E aí, ainda tinha assim Ah, tem resto também de pele Falei, que nojo, como assim? Aí ele falou que tipo, pele morta Que se acumula, não sei o que Sabe quando você faz folhação? E daí sai aquela craca? Então, tinha aquilo no meu ouvido Porque eu já fiz vídeo sobre nojinho excessivo Aí que eu descobri foi o seguinte O meu ouvido virou um baú por culpa do meu nojinho excessivo Pra vocês terem uma noção Eu sou tão obcecada com limpeza Que, sabe cotonete? Eu futrico aquilo no meu ouvido o dia inteiro Primeiro porque é bom, né? Nossa, você enfia lá no fundo Você fala, é tipo um orgasminho de ouvido Porque você coça, dá aquela coçadinha Você até dá aquela tossida que você enfia lá dentro Sabe, você, ah, que delícia A tristeza é, eu gosto de tirar a cera do meu ouvido Eu tenho prazer de tirar o cotonete recheado Você fala, caralho, tava muito sujo Só que isso não acontece comigo Então assim, uma mania muito estranha minha Eu adoro limpar o ouvido de desconhecido Ah, beleza, você vai encontrar alguém na fila do banco E limparia o ouvido dessa pessoa? Não, tem que ter um mínimo de envolvimento Mas se eu sei que essa pessoa Ela não costuma limpar o ouvido com frequência Eu me ofereço Por que eu faço isso? Também não sei, mas é pelo prazer Sabe gente que gosta de arrancar cravinho E espremer espinha dos outros? Aretuda! Não, isso aí não faço Agora, cera de ouvido? Me dá Quero O que acontece é Em primeiro lugar O meu ouvido estava completamente ferido por dentro Porque de tanto eu ficar Masturbando lá o canal auditivo, entendeu? Aí o otorrino já me tinha dado uma bronca antes Falou, olha Tem rinite, tem sinusite Porque fica lá tirando cera Fica fazendo merda, entendeu? Para de enfiar essa porra desse cotonete no teu ouvido Vai enfiar um pênis na sua... Mentira, meu otorrino não falou isso Porque ele tem um pouco de amor à profissão dele Mas poderia ter falado, né? Porque assim, que coisa de desocupada da porra Eu ficar futricando meu ouvido Enfim, meu canal Não estou falando do canal do YouTube Presta atenção Meu canal auditivo estava só comprometido Ou seja, meu ouvido estava todo machucado Aí eu tirei toda a minha cera Tirei toda a proteção Por isso que foi essa festa, entendeu? Por isso que foi esse recheio todo Por isso que foi esse baú, esse tesouro perdido Então assim, o Bial já falou Use filtro solar Use filtro solar O meu conselho é Não use hastes flexíveis todos os dias Não limpe seus ouvidos com hastes flexíveis todos os dias E nem muito profundamente Seria um conselho que eu daria para vocês Porque eu me fudi por causa disso E lembra que eu falei para vocês Que eu acordei mal Que eu estava... Eu estava mal devido aos pelos e cabelos do meu ouvido Porque isso eu estava lá no meu timpo Nem estava incomodando Ou seja, eu estava me fudendo inteira No caso desse pelinho, uma coisinha Vocês viram o tamanho do negócio irrisório O pelinho que tinha? Porra, foda Enfim, esse é o meu conselho para vocês E esse é o vídeo de hoje, cara Por que eu fiz um vídeo, né? Contando isso Então assim, a mensagem geral desse vídeo Vamos todo mundo ser porco Esquece que você tem ouvido Usa ele só para ouvir Não fica limpando lá dentro Que você vai se fuder que nem eu Porra Me conta aqui nos comentários Se você já teve alguma história esquisita Se você já passou uma vergonha Porque imagina a minha cara, né? O outro rindo lá E eu, ah, ah, pelos pelos no ouvido Tentando reagir super naturalmente a situação Enfim, eu uso isso daqui Para, para, bicha, para Olha aqui O que é isso? O que é isso? Um celular? Claro que não Tô mostrando minha capinha aqui, ó www.cafrestore.com.br Capinha da Vilma Um beijo pra você Me siga nas redes sociais Até o próximo vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau